Olá, tudo bem? Este é mais um podcast Viajar Correndo e hoje vamos dar 7 dicas para comprar a mala de viagem ideal e um bônus para escolher a melhor mala de viagem. Afinal, muitas dúvidas aparecem na nossa mente quando a gente pensa em comprar mala. Como escolher a melhor mala de viagem? Tem mala de viagem com rodinhas, mala de viagem com frasqueira, mala de viagem V, M, G, GG? São muitas dúvidas, mas calma, vamos conversar para resolver todas essas questões. No passado, era bem mais simples escolher uma mala de viagem. Não havia tantas opções. Atualmente, temos que levar em consideração muitos fatores. Há uma diversidade de malas disponíveis com tamanhos, materiais e características completamente diferentes. E ainda tem as malas de viagem inteligentes. Ué, elas pensam? Indiretamente. As malas inteligentes são as malas de viagem que, entre aspas, a gente pode falar que andam sozinhas. A compra de mala de viagem deve ser feita com muita cautela. Por isso, é importante analisar bem para encontrar a melhor mala de viagem para você. Lembrando que cada tipo de viagem exige um tipo de mala. Uma viagem a trabalho é bem diferente de uma viagem de simples lazer e também de uma viagem para correr. Leve essas particularidades em consideração. Vamos começar pelo tamanho. Caso a viagem seja de avião, esse é um ponto muito importante para ser levado em consideração. Tudo porque é preciso observar as regras de bagagem das companhias aéreas. Há regras para bagagem de mão e para bagagem despachada. A bagagem de mão é aquela que vai com você na cabine do avião. É nela que você levará seus pertences de valor. No Brasil, o limite para a mala de mão é de 10 kg. Já em relação às dimensões, elas variam conforme a companhia aérea. Normalmente, as malas que podem ser levadas no avião têm 55 x 40 x 20 cm. No entanto, confirme as dimensões com a sua companhia aérea. Então, na hora de comprar a mala de mão, pense em uma mala de viagem que pode ir dentro do avião, ou seja, que caiba no bagageiro. Para isso, você precisa comprar mala de viagem padrão ANAC. Algumas lojas, para atender a essa determinação, já vendem as malas com tamanho padronizado com uma etiqueta escrito vai a bordo ou bordo. Isso facilita a vida do comprador, pois minimiza erros e confusões. Caso a mala de mão tenha medidas fora do padrão, ela será despachada. Falando em bagagem despachada, ela pode ser de tamanho pequeno, médio, grande ou extra grande. A maioria das lojas segue o padrão internacional na determinação dos tamanhos. valores. Vale a pena comprar uma mala de viagem média? Vale comprar mala de viagem grande? Na verdade, muitas vezes é aconselhável comprar um kit de mala de viagem. Existem kits de malas que podem ser bem interessantes. Eles vêm com uma mala pequena, uma mala média e uma mala grande. Comprando as três no kit, o preço pode compensar mais do que adquirindo-as individualmente. Assim, terá opções para cada tipo de viagem, das mais curtas às mais longas. Caso não queira um kit completo, então compre uma mala de tamanho médio. Por isso, uma dica importante e prática é, meça a mala antes de comprá-la. Leve uma fita métrica para a loja e verifique todas as dimensões e, se possível, confira o peso dela vazia. Evite peso ou dimensões excedentes. Com isso, você não paga taxas extras. O segundo ponto a ser considerado é o material. Basicamente, existem malas de três tipos de materiais, flexíveis, semiflexíveis e rígidas. As malas flexíveis são as de tecido mais grosso e mais fáceis de encontrar, como malas de mão e sem rodinhas. A vantagem é que ela é mais barata e mais maleável, ajustando-se ao que você está levando na mala. A desvantagem é que ela não é impermeável. Com isso, pode molhar o que estiver no interior. As malas semiflexíveis são de material impermeável por dentro. Uma vantagem é que protegem melhor os objetos e também não molham o que está no interior. Uma desvantagem é a sujeira que ela pode juntar com o tempo, pois sua limpeza é um pouco difícil. São malas mais baratas que as rígidas, mas por se desgastarem mais rápido, possuem vida útil menor. Um subtipo de mala são as malas expansíveis. Ela é excelente porque aumenta o seu espaço conforme a necessidade. É só ir variando no tamanho do zíper. Já as malas rígidas, como o nome já diz, são mais resistentes aos danos a que as malas são submetidas. Podem ser feitas de policarbonato, polipropileno ou ABS. Por serem impermeáveis, oferecem maior proteção aos objetos. Entretanto, sua falta de maleabilidade dificulta a colocação de peças extras. Além disso, dependendo da qualidade, ela pode rachar, quebrar com alguma pancada e riscar facilmente. Outro ponto importante de verificar na hora de comprar suas malas é a presença ou não de rodinhas. As rodinhas facilitam e muito a vida do viajante. Você pode encontrar mala com duas, quatro, seis e até oito rodinhas, sendo que a partir de quatro podem se encontrar malas com rodinhas de 360 graus. As malas de duas rodinhas são mais fáceis de encontrar e mais baratas que as outras. No entanto, ainda não oferecem todo o conforto e facilidade que as malas a partir de quatro rodinhas têm. Já algumas malas de quatro rodinhas giram 360 graus. Pode parecer futilidade, mas isso facilita muito o transporte, que inclusive pode ser feito lateralmente. Não há nem necessidade de inclinar a mala. Menos peso para os braços. Verifique também o material das rodinhas. Uma rodinha de poliuretano é mais resistente que uma de plástico ou de borracha. Lembre-se de que quanto mais rodinhas, menos esforço para carregá-las. Sobre esse assunto, uma dica. Mesmo com oito rodinhas, não deixe de ter pelo menos uma alça na mala. Na hora de colocar ou tirar do porta-malas do carro, a alça é imprescindível e os transportadores de mala também agradecem. Uma outra observação que deve ser feita na hora de comprar a mala é a questão das cores. Vale comprar uma mala de viagem azul? Vale, se não for marinho. Essa cor e o preto são as cores clássicas das malas. Ué, qual a importância das cores, gente? Não pode ter uma mala preta? Claro que pode. Mas escolher cores diferentes, mais chamativas, facilita na hora de retirar a bagagem da esteira. Além disso, os riscos de troca acidental com outro passageiro são minimizados. Uma cor diferente ajuda a identificar a bagagem e evita que outra pessoa a pegue por engano. Tem gente que compra a mala de viagem do Mickey, mala da Barbie, mala da Minnie, tudo para diferenciar na hora de pegar na esteira. Eu mesma tenho uma rosa-choque. Não quer chamar atenção com a cor da mala? Tudo bem. Dá para diferenciar as malas colocando coisas coloridas nela. Um lenço amarrado, fitinhas tipo aquelas do Senhor do Bom Fim, adesivos colados. O negócio é personalizar a mala. E como falamos em identificação, outro fator a observar na hora de comprar a mala é se existe um local externo para a colocação de etiquetas de identificação. Tudo bem que a etiqueta de identificação pode ser colocada na alça. No entanto, se a mala sofrer algum movimento brusco, ela pode perder. Esse compartimento pode ser útil na identificação no caso de a mala ser extraviada. Outra dica aqui é colocar também a identificação dentro da mala. A parte interna da mala também é importante de ser observada na hora da compra. Algumas podem ter abertura na tampa com uma tela ou um tecido. Isso é bom para guardar papéis. Já outras podem ter bolsos internos para objetos pequenos. Também é bom verificar se a mala tem fitas ou elástico interno. Essas peças funcionam como um cinto de segurança para suas roupas, o que evita bagunça. Veja o que mais será útil para você e escolha a sua mala levando isso em consideração. Por fim, a segurança. Observe se a mala já possui cadeados com cadeados embutidos ou há no zíper espaço para prender cadeados. O ideal é comprar mala de viagem com cadeado TSA embutido. Esse é um cadeado certificado pela Transportation Security Administration TSA e pode ser aberto com uma chave mestra e depois fechado pela alfândega sem danificar a sua mala. Ele é indicado especialmente para quem viaja para os Estados Unidos. Algumas malas são vendidas com cadeados de senha, já outras com cadeados simples de chaves. Importante ressaltar que, mesmo tendo cadeado de senha, ponha sempre um outro cadeado na mala. Isso porque é um código padrão que abre o cadeado de senha. Eu sei porque eu esqueci a senha do meu e consegui abrir pegando macete na internet. Também verifique o zíper. Escolha uma mala que não tenha um zíper frágil. Isso facilita a violação. Algumas malas de viagem possuem, inclusive, zíper duplo para dificultar a ação de ladrões. Pode comprar a mala de viagem no Brasil. No Brasil, o que não faltam é opções de lugares para comprar malas de viagem. Você pode comprar mala de viagem online ou em lojas físicas. Dá para comprar mala de viagem e retirar na loja? Sim, algumas empresas oferecem essa possibilidade. Vou colocar na descrição do podcast uma lista com algumas opções de onde comprar malas de viagem pela internet. E algumas oferecem frete grátis. E os preços para comprar mala de viagem? Já vimos que comprar mala de viagem é uma escolha que leva em conta diversos fatores. Mas quanto custa uma mala de viagem? O preço de uma mala de viagem tem o céu como limite. Tudo depende. Por isso, dependendo do que você desejar, o preço pode variar e muito. E dependendo da qualidade dela, pode ser um investimento, pois ela irá durar por muitos anos. Geralmente, uma mala boa dura, em média, entre 10 a 15 anos. E também existem marcas que oferecem garantia vitalícia para alguns modelos. Então, verifique sobre a garantia da mala que você deseja antes de efetuar a compra. E aproveite as promoções nos períodos de troca de coleções e queimas de estoque. Você pode conseguir descontos de até 60%. Tudo bem que, geralmente, essas ofertas acontecem depois do período de férias escolares. Dezembro, janeiro e julho. Quando a demanda por bagagens diminui bastante. Mas, você já pode garantir para sua próxima viagem. Que tal? Nossa, falamos bastante sobre as dicas para comprar mala de viagem ideal. Falamos sobre a questão do tamanho, falamos sobre a questão do material, falamos sobre a questão das medidas e até mesmo das cores. Um ponto que, às vezes, a gente nem leva em consideração. Vimos a importância da identificação, a importância de pensar também na segurança. Afinal, estamos levando objetos importantes para a gente dentro da nossa mala. E é importante que eles sejam preservados. E aí, já tem em mente qual mala comprar? Compartilhe este podcast nas suas redes sociais e saiba o que os seus amigos acham do assunto. Este foi mais um podcast Viajar Correndo. Até sexta-feira que vem com mais algum assunto relevante no mundo das viagens para participar de corridas. Um super beijo e até a próxima!